a professora chega na sala de aula aí chama Joãozinho lá na frente pede pra ele falar três coisas que pode ser chupada e explicar por que aí Joãozinho foi, quando chegou lá ele disse, professora, a primeira é picolé picolé é uma das coisas mais chupadas no calor, é muito bom a professora, muito bem a segunda, professora é pirulito pirulito, toda criança gosta de chupar pirulito, fica, né passando na língua, lambendo vários minutos e ainda tem um chicletinho pra mastigar depois a professora muito bem, e a terceira ele dita a terceira é cueca a professora diz, cueca não, cueca não se chupa ele chupa sim, professora essa noite eu passei no quarto de mamãe escutei ela gritando bora Zé, tira a cueca pra eu chupar eu sou da ui eu sou da amática eu sou da dopo eu sou da que am Bridge eu sou das eu sou da eu sou da